Ontem, quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação simultânea relacionada às contratações no contexto do combate à Covid-19. Foi realizado inclusive no município de Guarulhos, em São Paulo, e aqui em Três Lagoas também teve um alvo da investigação. Vamos acompanhar. A Polícia Federal cumpriu mandatos de busca e apreensão nesta quarta-feira durante a operação Covid-19. Esta operação investiga irregularidades na instalação e na aquisição de insumos para o Hospital de Campanha de Guarulhos. A pedido da Polícia Federal, foram expedidos 23 mandatos de busca e apreensão pela Justiça Federal de Guarulhos, sendo 21 pela Sexta Vara Federal e 2 pela Quinta Vara Federal. A operação Covid-19, ela buscou o combate, basicamente, a desvio de recursos públicos em relação a seis contratos que foram feitos pela Prefeitura de Guarulhos, Secretaria de Saúde, relacionados ao Hospital de Campanha, que foi instalado lá em 2020. Não é isso, Fabrício? E a Operação Florença, ela decorreu da análise de material da Operação Veneza, que, como eu disse, foi deflagrada em fevereiro de 2021, e dizia a respeito a fraudes também listatórias na aquisição de máscaras. Ambas as operações, elas visaram o combate ao desvio de recursos públicos, oriundo, em grande parte, de verbas federais, para combate à pandemia do Covid-19. Além dos mandados de busca, foram também definidas diversas medidas cautelares e substitutivas a prisões em relação a pessoas físicas e jurídicas. Então, não foram definidas prisões, mas foram definidas medidas alternativas, sendo elas a proibição de contratação com a administração pública e, para as pessoas jurídicas, as físicas envolvidas, a proibição de deixar o país com a entrega dos passaportes. Durante a Operação Florença, a Polícia Federal cumpriu mandatos de busca e apreensão aqui em Três Lagoas. A investigação apura o envolvimento de mais de 20 pessoas, entre ex-servidores, servidores públicos, pessoas físicas e também pessoas jurídicas. Durante a coletiva de imprensa na sede da Polícia Federal em São Paulo, os delegados que estão à frente do caso não quiseram detalhar o envolvimento desta pessoa que reside em Três Lagoas. Pessoas jurídicas e físicas estabelecidas nessas cidades, que têm relação à apuração. São vários envolvidos, dentre pessoas físicas e jurídicas, ex-servidores comissionados da Secretaria de Saúde. É isso que pode ser dito por hora. Ainda de acordo com o delegado Márcio, explicou que as investigações da Polícia Federal identificou seis contratos com sinais claros de fraude nos mais diversos serviços. O valor faturado pelo esquema fraudulento ultrapassa os 50 milhões de reais. A operação Covid-19 abrangeu, versou sobre seis contratos que foram firmados pela Secretaria de Saúde de Guarulhos relacionados à instalação desse hospital de campanha. Os elementos iniciais foram apurados pela Polícia Federal, com o apoio do Tribunal de Contas da União. E agora, com o aprofundamento das investigações e com a coleta desses materiais, a apreensão desses materiais, vão ser corroborados os indícios que já haviam sobre esses desvios de recursos. No total, para vocês terem ideia, esses seis contratos relacionados ao hospital de campanha somavam um pouco mais de 53 milhões de reais. Então, agora nós vamos apurar, aprofundar, para ver qual efetivamente foi os desvios que em tese ocorreram em relação a esses seis contratos. O Brasil é uma vergonha, né, gente, nesse sentido, né? Infelizmente, eles dão jeito para tudo, né? Dão jeito de fraudar em tudo quanto é lugar, até na confecção de máscaras, né? Estamos vivendo numa pandemia, dinheiro deveria ser aplicado exclusivamente nisso, para o combate à pandemia. E tem gente que dá jeito ainda de desviar dinheiro. Vergonha. Vergonha, vergonha. O Brasil é uma vergonha nesse sentido. Se tratando de corrupção, infelizmente, o Brasil é uma vergonha. Sobre esse assunto, gente, a Prefeitura de Três Lagoas, ela divulgou uma nota manifestando aí se contra, né, matérias que associam aí o município de Três Lagoas às investigações da Polícia Federal que apuram fraudes em compras de equipamentos de prevenção à Covid-19, abre aspas, informamos que tal investigação não diz respeito à administração municipal e que caso pessoas ou veículos difundam essa versão, estão fazendo uso de má-fé. A Operação Veneza da Polícia Federal, deflagrada desde fevereiro deste ano, trata-se de uma investigação de compras de produtos realizados pela Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, cujos suspeitos estariam possivelmente residindo ou se abrigando aqui em Três Lagoas, bem como em outras cidades onde ocorreram aí as buscas. Salientamos que não existe processo de investigação ou quaisquer outros instrumentos que despontem a lisura em licitação ou em outros processos de compras realizados pelo município de Três Lagoas, fecha aspas, diz aí a nota da Prefeitura de Três Lagoas. Então, gente, para deixar bem claro, não tem nada a ver essa operação, envolve a Prefeitura de Guarulhos, não envolve a Prefeitura de Três Lagoas. A Prefeitura de Três Lagoas não está envolvida em nenhuma fraude com relação a essa questão aí de fraudes em licitação. Apenas uma pessoa envolvida nessa possível fraude estaria residindo ou se escondendo aqui em Três Lagoas. Por isso que Três Lagoas foi alvo da operação, tá bom?